Olá pessoal, tudo bem? O F5 está no ar e com uma boa notícia para os motoristas. A partir desta terça-feira, o preço médio da gasolina A vendida pela Petrobras para as distribuidoras ficará R$ 0,18 mais barato. O anúncio foi feito no início da tarde de hoje pela estatal. Com isso, o produto passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro. Como a gasolina vendida nos postos de combustível é composta por 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro, a Petrobras estima que a sua parcela no custo final da gasolina paga pelos motoristas passará de R$ 2,70 em média para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba. Quer ficar atualizado sobre os assuntos que são destaques no agronegócio? Então acesse o nosso portal sba1.com. Até mais!